Hora de direita! Hora de direita! Hora de direita! Sindicalistas protestavam lá fora contra a reforma, enquanto a oposição, na Comissão de Constituição e Justiça, tentava adiar a votação. No total, foram seis votos em separado. Apenas um deles não pedia a rejeição total do projeto. Aqui nós estamos ferindo os direitos humanos. Iremos, e pior que eu tenho acertado sempre, iremos para uma era onde praticamente a Lei Álga foi revogada e brancos, negros e índios botarão para a senzala. Se esse projeto aqui se configurar, como está aqui? Os votos em separado não se restringiram aos senadores da oposição. O senador Eduardo Braga, do partido do presidente, também pediu a rejeição total do texto. Ao aprovar nesta comissão um texto que é flagrarosamente inconstitucional, estamos cometendo uma inconstitucionalidade. Ao todo, 686 emendas foram apresentadas à reforma, na CAIS e na CCJ. Nenhuma delas foi aceita. O relatório faz sugestões para o presidente Temer alterar a lei, depois de aprovada, por vetos e também por medida provisória. O líder do governo leu uma carta do presidente Michel Temer. Nela, ele firma o compromisso de que os pontos tratados como necessários para os ajustes e colocados pelo líder do governo serão assumidos. E que este entendimento é fundamental para milhões de brasileiros e brasileiras. Entre os pontos que o líder do governo apresentou, estão as regras do trabalho intermitente, as salvaguardas, a negociação coletiva e a participação sindical e a proteção de gestantes e lactantes. Segundo Romero Juca, pelo menos 90% dos pedidos estão sendo atendidos. No dia da sanção do projeto, que o projeto existir, será imediatamente publicado uma medida provisória que vai ajustar alguns textos que, em tese, foram levantados aqui, tanto pela base do governo quanto pela oposição. Que é bom que se diga. Existem contribuições importantes da oposição. Nós nos debruçamos, a senadora Marta testemunha disso, em todos os votos em separado, buscando apontamento de problemas e buscando proposições de solução. Se alguém aqui quer ser ingênuo de acreditar na palavra do presidente Michel Temer, que seja, mas pelo menos tenha a consciência de estar sendo ingênuo, não é, por quase que uma deliberação. Na verdade, estão querendo se desculpar diante das pessoas para justificar o voto aqui colocado. No meio da tarde, enquanto a reforma trabalhista ainda estava sendo votada, Renan Calheiros abriu mão da liderança do PMDB. Ser líder, para mim, era um incômodo muito grande. Ajuda mais o governante quem faz crítica. Se eu fosse um governante, gostaria de estar acompanhado por quem critica. E menos pelas barionetes e pelos bajuladores. O relatório do senador Romero Juca foi aprovado depois de mais de 11 horas de reunião. Foram 16 votos a favor, 9 contra e 1 abstenção. No final da reunião, ainda foi aprovada a urgência para votação em plenário, sob protesto da oposição. Agora a matéria vai para o plenário. O senador Eunício pautará essa matéria quando entender que deve pautar. Agora, estando em urgência, qualquer emenda que seja apresentada no plenário não voltará para as comissões. Ela será dada para ser no plenário e tudo será votado no mesmo dia. Nós vamos conversar com o presidente Eunício, vamos discutir, construir um calendário. O importante é ter uma grande greve geral para que a gente consiga derrotar esse projeto no plenário.